Aí ó, Piratas do ar Show de bola aí dado Tema do Egito Teveado no taco Tira, tira o balão, devagar Tem bola na casa e na força Tira os aço de balão, né? Tira os aço de balão, né? Tira os aço de balão 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 A rápida de 16 metros, piratas do ar. 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 Eu estava falando na rua, pegou, mas ninguém falou nada, eu não meia, eu não meia, eu não meia, eu não meia, eu meia, eu não meia, eu não meia, eu não meia. Hoje ele falou nada, hoje eu não meia, eu não meia, eu já vou roubar uns três e apenas umas três de avessas, ali já deve ter, ali já deve ter, eu vou tirar a vida ali. Não dá, mano. 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 Pessoal pendurando as escadinhas lá do beijo. Então, 16 metros. Piratas do ar. Show de bola, hein? Balão baixo lá, o pessoal tão pendurando as escadinhas do bojo. Logo, logo, logo tá tudo pronto. Alãozace. Alãozace. 6 metros, 6 metros. Alãozace. 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 Pinta, preta, leitei na laranja. Aí o pessoal pendurando as lanternas nas escadinhas lá. Logo, logo tá tudo no esquema. 16 metros, piratas do ar. Show de bola. Tema do Egito. Show, hein? Parabéns aí pro pessoal. Belo balão. Tema do Egito. 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 O pessoal acendendo um painel aí. 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 Um painel aí. O pessoal acendendo um painel. O pessoal acendendo um painel aí. 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 O pessoal acendendo um painel. O pessoal acendendo um painel aí. São painel. Sim! Silêncio! Silêncio! sistemas Wright! Devagar! Devagar! Não virar por lá não, cara? Por lá não? Quer que eu febre o carretel pra vocês voarem? Vamos! Vamos no painel lá! A Vaziana, vamos dar uma força aí no painel! Vamos no painel lá! Vamos no painel lá! Cheio de bola, hein? São seis metros, piratas do ar! Puxa essa vulcão! Leva, Samuel! Libera, Ninô! Solta o balão, Ninô! Pode ir para! Aí! Agora os dois! Trava! Trava! Tá forte, né? Tá, pô caralho! Então libera! Deixa fugir o balão! Deixa fugir! Trava o que vem aqui! Deixa fugir! Show de bola, hein? Dezesseis metros, piratas do ar! Deixa fugir! Deixa fugir! Vá! Show de bola hein! Saiu aí ó! Vocês me acham que os piratas do bar É só pra ver, não, não? Show ero! Ancina! 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado.